33ª edição do Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães. Ontem à noite brilhou a consagrada banda Barão Vermelho. O público foi ao delírio com sucessos que ultrapassam três décadas e que ninguém esquece. Se no final de semana passado o Festival de Inverno se dedicou ao sertanejo, neste quem brilha é o rock'n'roll. Afinal de contas o perfil do evento é justamente abranger todos os públicos. A gente tem procurado fazer um festival mais eclético, né? E claro que a gente sempre depende das agendas dos artistas, das datas. Esse é um período muito concorrido a nível de Brasil por conta das festas juninas, especialmente o nordeste brasileiro que leva um número muito grande de artistas e a gente tem dificuldade. Nesta sexta-feira, antes das estrelas da noite, o palco 2 deu espaço para artistas regionais que começaram a esquentar a noite fresca. Billy Espíndola fez um show eletrizante com a sua viola de coxo que recebeu um outro tom do que estamos acostumados. E clássicos da música popular brasileira e do samba foram apresentados com maestria pelo trio Brasiles. Apesar dos shows aços de abertura ali na plateia, o público esperava ansiosamente uma das maiores bandas do rock nacional. Uma que já se apresentou no festival de inverno há alguns anos e deixou memórias inesquecíveis. Barão Vermelho, 1999, deu 30 mil pessoas na praça do festival de inverno. Foi inesquecível quando eles lançaram por você. Eram eles de volta à Chapada dos Guimarães. Pontualmente, às 11h30 da noite, o Barão Vermelho subiu ao palco principal. Estavam de volta com a turnê Barão para sempre, com uma formação de tirar o chapéu. Guto Goffi, um dos fundadores da banda, estava mais uma vez na bateria. Para a gente é um grande prazer estar com a banda na estrada, estar com saúde para poder tocar. Rock and roll é tipo futebol de salão, né? Tem que ter saúde para apresentar jogo. Mas a gente tem que agradecer que, no caso, nós quatro estávamos bem ainda, com vontade de fazer, de brincar e nos divertir. Então a gente vai dividir isso com vocês aqui hoje. E o que não faltaram foram hits para o público cantar junto, como o Bete Balanço, Eu Queria Ter Uma Bomba, Por Você e O Poeta Não Morreu. O Barão Vermelho faz sucesso desde os anos 80 até os dias atuais. No começo, o Cazuza e sua voz marcante era o principal marco da banda. Depois veio o Fred Jackson, o Bozeirão, e agora o Rodrigo Suricato está na linha de frente. Mas, sem dúvida, a principal identidade do Barão são as letras atemporais. O show só de sucessos do grupo, da história, de 30 anos de carreira. E é o show que a gente vem fazendo pelo país inteiro, mas com a energia daqui, vai ser especial para aqui. As icônicas canções embalaram o público que lotou a praça do festival. Um mar de gente que cantou cada refrão com paixão e uma ponta de saudade. O ritmo balançava todo mundo. Depois dos cariocas do Barão quebrar tudo ao vivo, a única coisa que agora resta é eles curtirem o cenário chapadense. Minha primeira vez no festival, quero muito voltar para poder conhecer melhor os pontos maravilhosos da Chapada do Guimarães. Para mim também está sendo um privilégio estar à frente do Barão Vermelho há um ano. Estou com um ano de casa, preparando material novo, disco novo. Isso aí, alegria, estamos na estrada. Exagerado, sou cada seis pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro o amor libertado. Sou cada seis pés, com mil passagens ou barras, exagerado. Eu adoro o amor libertado. Jogado a seis pés, com mil passagens ou barras, exagerado. Eu adoro o amor libertado. É o frio que chegou Mas o inverno começou Gostoso, meu amor Ter o seu carinho